E essa com certeza aí, é uma super homenagem do DJ Newton a todos os caminhoneiros. Com certeza aí, chofer caminhoneiro, é o carrão na pegada, na mente a namorada, correndo sentado com o joelho dobrado, chofer pilado, horário apertado, agendamento marcado, indicado, direcionado, peixe desligado, falando com o meu chegado, no rádio uma canção espantana solidão, recebendo humilhação, humildemente ganhando pão, chofer caminhoneiro, honesto brasileiro, sem feriado nem data especial, é na estrada, a maioria de nossos natal. O amor pela profissão, chofer de caminhão, a nossa ostentação, é botar um lameirão, com o nome de um irmão, que foi morar com Deus, e o último frete não aconteceu, naquela curva, ele morreu. Hoje só restam saudades, das nossas viagens, em cada curva, eu vou lembrar, e no meu coração vou te levar. Essa é a nossa vida, um meio que sofrida, levando humilhação pra na tua mesa botar a comida, chofer caminhoneiro. Dessa profissão sou orgulhoso, e quando eu morrer, a Deus eu vou dizer, na outra vida que eu viver, por favor Deus me deixa ser, caminhoneiro de novo. O Brasil me livra do pedágio caro, buracos na estrada, balança o rosário, vou morrer de saudade, diz o calendário. O Brasil me livra do pedágio caro, buracos na estrada, balança o rosário.